Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos mais uma vez aqui no Espaço da Rô. Vamos falar de base hoje, como vocês estão vendo, nesta aparência real, mas é para uma transformação, então vai valer a pena. A gente vai falar hoje da base nova Natural Look da Ruby Rose. Sim, estou devendo a minha opinião há muito tempo sobre essa base, desde o lançamento, mas a gente já vai falar aqui. Inclusive, se você gosta de resenha de base, se você acompanha as resenhas para conhecer os melhores produtos, os produtos legais de maquiagem, os lançamentos, já vai dando o seu like aí que aí você me ajuda a crescer o canal e mais pessoas vão ver esse vídeo aqui. E você é novinha aqui, já vê, já se inscreve, é só clicar aqui embaixo, aí você não vai perder mais nenhuma resenha de lançamento, beleza? Bom, gente, estou há um tempão para falar dessa base, sei que sim, estou atrasada, por forças ocultas. Não, foi um tempinho tumultuado esse último mês aí para mim, mas estamos aqui. Apesar de que, quem me segue no Instagram, se você não me segue, vai lá, arroba ro.amador. Quem me segue lá já viu essa base, logo nos primeiros dias de lançamento, eu mostrei, falei, e ainda uma pessoa já está super enterada do que essa base aqui tem de legal para vocês conhecerem, tá? Eu escolhi a minha na cor número 4 e recebi as 3 da loja Sumire de Pinheiros, tá, gente? Eles me deram de presente para eu poder testar e mostrar aqui para vocês. Lá na Sumire, não sou parceira deles, nem estou ganhando nada, eles só me deram esse presentinho aqui, mas eu tenho que falar que a loja, assim, praticamente na primeira semana, na semana de lançamento, já botou a venda essas bases com todas as cores, tá? Com as 3 cartelas de cores, porque a Ruby Rose lançou 3 cartelas de cores. A primeira cartela é nesses tons nudes, tá? São tons nudes, ou seja, são tons para peles mais claras. A segunda cartela são os tons beige, que são as morenas. E a terceira cartela são os tons chocolate, que são para as peles mais escuras, tá? Lá as cartelas estão completas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho visto em várias lojas já essa base, mas em muitas das lojas eles colocam só uma cartela de cores. Geralmente, são os tons beige que eles estão colocando à venda. Então, você que é mais clarinha e que tem pele mais escura, estão tendo mais dificuldade de achar. Então, fica aí a dica que lá na Sumire de Pinheiros tem todas, tá? São 14 cores no total, já falei isso? São 14 cores no total. E eu peguei para mostrar para vocês o tom mais claro e o mais escuro que está à venda. Segundo a gente tem ouvido dizer, pode ser que eles lancem mais cores, porque essas cartelas, principalmente os tons escuros, a numeração dela está intercalada, sabe? Então, dá a entender que pode vir mais cores aí. Não sei. Vou mostrar aqui já para vocês a cor 1, que é a cor mais clarinha, que é para vocês... Ixi, peguei demais. Ó. A cor 1, para vocês terem uma ideia aí de cor, para ver se já melhorou, né? Porque tanto as peles mais clarinhas, quanto as peles mais escuras, tem muita dificuldade de encontrar base no mercado. Então, ó, vou mostrar para vocês já terem uma noção do que a Ruby Rose preparou aí para a gente, tá? Essa é a tom 1 da cartela Nude, e essa é a tom 9 da cartela Chocolate. Acho que deve se desenvolver mais os tons escuros, mas ainda assim eu achei essa cor bem interessante, me parece um tom avermelhado, que não vai... com um pigmento mais avermelhado, que aparentemente não deve acinzentar, tá, gente? Ó. E a clarinha. Tá? Então fica aí a dica para vocês, que têm dificuldade de encontrar... Essas bases, deixa eu pegar aqui no lincinho desse... Para dentro da minha mão. Que têm dificuldade de encontrar esses tons, procurarem nessas novas cartelas de cores da Ruby Rose, tá? Bom, gente, eu escolhi para mim a L4. Apesar que depois a Ruby Rose divulgou num post no Instagram, que a 3, ela é compatível com a antiga L4, tá? E eu usava a L4 no anterior, então a 3 seria mais similar, mas essa daqui funcionou super bem para mim. A marca pede para você agitar, ela promete uma boa cobertura, promete um efeito natural, aqui não tem grandes promessas, mas a gente já sugere Natural Look, que é o nome dela, tá? Então vamos lá, vamos agitar. Vou mostrar aqui, já deu para vocês terem uma ideia da textura. Ó, essa é a textura da base. Ela é uma líquida mais para o cremoso, você vê que ela escorre pouco, do que para um líquido muito aguado, tá? E cheiro quase nada. Essa cor aqui tem o fundinho amarelo, que deu super certo para mim. E vamos começar a aplicar, tá? Estou aplicando na pele hidratada, gente. Pele hidratada para mim é essencial, tá? Não tem jeito. Como eu digo, acho que base não é feita para uma pele que está faltando hidratação, ou está faltando, ou está com excesso de oleosidade. A pele tem que estar tratadinha para qualquer base funcionar bem. Vou usar esse pincel aqui, que também é da Ruby Rose, tá? E vamos lá, como eu sempre aplico, com batidinhas. E aí vocês vão ver o efeito dela na pele. Gente, não tive nenhuma dificuldade de aplicar essa base. muito, muito fácil de aplicar. Você vê que ela já vai ficando uniforme com muita facilidade. Olha, sem nenhuma dificuldade. Não risca. A não ser que o pincel estiver muito sujo, tá, gente? Aí qualquer base vai riscar. Mas aqui, ó, não risca. E olha a cobertura dessa base, gente. Como eu sempre faço, eu aplico primeiro de um lado para vocês verem a cobertura. Para quem estava esperando uma cobertura mais leve, mais natural, mais pele, não é isso que ela dá. Ela dá uma ótima cobertura com uma camada. Olha, quase todo produto que eu coloquei na mão ainda está aqui. não coloquei tudo. Espalha rápido e fácil e fica uniforme. Olha a minha olheira, gente. Eu gosto de mostrar a olheira porque vocês têm uma real noção, né, da cobertura. Olha só. Incrível, né? Linda a cobertura dessa base. Vou aplicar desse lado aqui e já volto. Pronto, gente. Está aqui a aplicação da base na pele inteira. Ela é mate, tá, gente? Ela tem um efeito mate. Aqui já está praticamente seca, tá? Tem uma secagem até que boa e rápida. Mas eu achei que ela não deixa uma pele opaca. Ela não deixa uma pele 100% opaca, apagada. Eu acho que ela deixa a pele, assim, com um certo viço, tá? Não com um viço de base hidratante, mas eu acho que ela deixa a pele com certo brilho, sim. Ela não ficou 100% opaca em mim. Eu achei super bonita. Como eu disse, para quem procurava um efeito mais leve e natural, não é isso que ela traz. Ela traz uma cobertura bem intensa. Na minha opinião, não fica feio, mascarado, nem nada, mas eu gosto de base de alta cobertura. Eu estou acostumada a usar. Tá? Eu achei que tem uma cobertura super boa, com uma camada só. Deu bastante cobertura em manchinhas, em olheira e tudo. Para mim, para o dia a dia, essa pele está ótima. Fica bem legal. Vamos ver se ela aceita um pouquinho mais de cobertura para as doidas do rebocão. Sempre há as doidas do rebocão. Oxidação, tá? Eu gosto de falar de oxidação nessa hora, porque dá para você perceber bem. Ela molhada e ela seca. Achei praticamente nada de oxidação, não me incomodou. Ela tem realmente o efeito de secagem, né? Que dá uma escurecidinha do que ela está molhada, mas não achei que ela mudou de cor e que ela oxidou demais. Fiquei satisfeita com isso, tá? Aí, eu vou fazer essa segunda camada com uma esponjinha úmida. Essa esponja aqui é da Real Techniques, tá? umidinha. E eu gosto dela úmida, porque se a base for muito sensível à água, ela tira a parte de baixo da base. E aqui, olha, eu estou espalhando facilmente, ela está uniformizando facilmente com a camada de baixo e nem um pouco não está manchando, não está arrancando a camada inferior, nada. Então, você pode vir tranquilo com a esponjinha úmida para aplicar essa base que ela suporta e ela aguenta sim uma nova camada. Realmente, ela cobre na segunda camada porque tem produtos que até aceitam a segunda camada, mas parece que não aumenta a cobertura. Não sei se vocês já perceberam isso. Essa aqui realmente aumentou bem a cobertura. Aqui na testa que tem uma camada só e olha aqui, você que não tem muita olheira não vai nem precisar de corretivo nem nada que ela já vai fazer o trabalho todinho sozinha, tá? Quem vai me perguntar aí sobre linhas, poros e coisas do gênero pele madura? Eu acho que pele primeiro, eu acho que pele tem que estar hidratada porque como eu falei ela é de efeito mate, tá? Então, ela vai a pele vai puxar a água da base se a pele estiver faltando água e aí ela pode craquelar sim porque ela é sequinha. Pele oleosa ela não deixou a minha pele mais oleosa porém você tem que seguir os passos de pele oleosa pra ajudar a base então usar aquele hidratante pra pele oleosa finalizar com pó eu sempre finalizo com pó finalize com pó sim, tá? porque aí ela vai segurar mais e ela vai controlar mais oleosidade mas eu não sei que a tua pele seja oleosa demais eu acho que vai dar certo se for oleosa demais você sabe que ela vai transferir, tá? ela não transfere normalmente quando tá seca mas essa região aqui em mim quando fica oleosa aí transfere por isso a necessidade de selar com pó pele madura vá com calma com essa base porque vocês viram que ela tem uma textura grossinha e uma cobertura bem elevada então dá uma de repente uma diluída nela ou vai aí com uma camada mais fininha trabalha aí conforme a sua pele acho que dá pra usar não senti acumular nas minhas linhas apesar que eu não tenho muito problema disso não senti marcar poros demais tá? não senti mas se você tem poros muito abertos como eu falei ajuda a base usa um blur por baixo tá? um daquele um pozinho fininho que ajuda a disfarçar poros que vai te ajudar então assim a base eu achei muito legal eu gostei muito do acabamento dela gostei muito dela na pele mas você tem aí que regular a base conforme a sua necessidade ok? duração achei bem ok uma das reclamações da base anterior era sobre duração essa daqui que durava muito pouco em mim durou tranquilamente seis sete horas tranquilamente e se usar um bom primer um pó um fixador se você ajudar a base você vai ficar o dia todinho com essa base de boa eu fiquei tá? como eu disse se for a pele oleosa ela já está praticamente seca se a pele for oleosa vai precisar de um retoque na zona T vai precisar tirar o excesso da oleosidade vamos ver a transferência ela ainda está um pouquinho úmida então talvez transfira um pouquinho mas depois de seca eu já sei que ela não praticamente não transfere e se selar com pó então amiga vida está feita vamos lá um paninho papelzinho branco por aqui ela até solta o papel transferiu um pouquinho sim dá para ver aqui do limpo para o sujo mas porque ela ainda está um pouquinho úmida tá? aqui na testa transferiu um pouquinho mas praticamente solta da pele transferiu o mesmo pouquinho então assim a pele úmida vai transferir tem que dar uma secada aqui no nariz transfere muito aqui transfere bastante só que não tem jeito gente eu não descobri ainda a cura dessa região aqui tá? não sei como faz para a base não transferir aqui porque eu acho que todas transferem mas é uma transferência mínima resistência a água gente a água transpiração suor calor de 40 graus né outro dia eu vi que no Rio de Janeiro a mínima era 28 aqui de São Paulo quase morri porque eu não estou suportando mais então a base tem que ser power vamos lá vamos aguinha aguinha olha a aguinha está escorrendo super rápido sinal que a pele não está segurando a água está expelindo não sei se você consegue ver daí ó a base expeliu a água não deixou a água a pele absorver né vamos ver agora se sai no papel ó o papel molhou mas a base não saiu no papel deixa eu pegar um papel mais limpinho agora agora saiu um pouquinho ó de base no papel mas não manchou a pele em nada ó talvez aqui tenha dado uma marcadinha mas não estou vendo quase nada daqui não é uma base à prova d'água não promete isso mas assim na minha opinião é uma base que me surpreendeu com a resistência tá com a resistência em todos os sentidos resumindo gostei da base eu achei que ela tem uma boa resistência achei que ela teve uma boa duração amei a cobertura e o acabamento da base vocês veem que ela está bem sequinha e o brilho na minha pele continua tá ó aqui eu já sinto a pele mais seca e ó o efeito de brilho na pele ela não deixa a pele opaca então assim ela conseguiu unir o melhor dos dois mundos né que é o efeito mate com um certo glowzinho na pele num dos meus stories depois de eu testar a base uma semana mais ou menos eu tive espinha e eu achei cheguei a achar que era da base tá até falei para as meninas que tem problema com espinhas para darem aí uma olhada na fórmula não sou fanática por fórmula eu não faço aquelas pesquisas naqueles sites para saber de fórmula porque eu não costumo ter sensibilidade a fórmula de base mas fica aí a dica se você tem interesse vai lá no site tem várias blogueiras aí que indicam o site que fazem a pesquisa né porque eu acho que cada um tem que cuidar da sua pele e eu tive espinha coisa que eu não costumo ter e eu achei que pudesse ser da base parei uns dias de usar e eu voltei a ter espinha tá mesmo sem usar base apareceu uma espinha nova aqui então eu retiro o que eu disse eu acho que não é culpa da base tá acho que realmente não é é alguma outra coisa porque senão eu não teria voltado até mesmo sem uso né eu suspendi alguns dias a base e testei outras e voltei até então retiro o que eu disse mas se você tem problemas aí com fórmula tem sensibilidade tendência a acne não custa nada você ter um cuidado extra o preço da base eu não falei ainda eu sei que na região da 25 ela custa em média de uns 10 reais na Sumire ela tá por 16 em outras lojas dessas de rua você encontra por 14 15 16 acho que vale tá acho que vale acho que das baratinhas realmente é uma das bases mais bonitas que tem depois eu tenho outras que eu tenho testado que eu tenho gostado mas essa é uma das mais bonitas e eu super indico tá acho que a base a base acho que a Ruby Rose acertou nessa base realmente a minha opinião sobre ela tá bom gente então espero que vocês tenham gostado dessa resenha acho que não faltou eu falar nada mas se você tiver dúvida deixa aqui nos comentários pra mim deixa aqui suas sugestões suas dicas que eu vou lendo vou mandando coraçãozinho pra todo mundo vou respondendo assim que eu puder tá bom se inscreve aqui se você não é inscrito dá seu like que ajuda a divulgar o vídeo muita gente vai ter mais conhecimento sobre a base da Ruby Rose vai lá no Instagram me segue no Instagram ro.amador porque lá é tudo mais rápido do que aqui e a gente se fala sempre tá mais pertinho um grande beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau tchau